Fala galerinha, bom dia, bom dia, sabadão, vamos terminar o coça aí, vamos começar a montar ele, né? E o que acontece? Botei o bico pra bater na máquina de novo, ele tinha dado uma diferença que era até tolerável, mas acredito que melhorou mais alguma coisa, vamos dar continuidade à parte da montagem do coça, vou mostrar pra vocês, vamos lá, vamos começar a montar essas peças aí, ó, motor de passo, o redutor que foi soldado, tá? Não o redutor, mas o suporte, quem viu o vídeo anterior aí tá ligadão já, vou esperar agora a tua peça trazer pra gente aqui esse filtrozinho de ar, o reparozinho de trás da bobina, que esse vazamentozinho de óleo aqui é o reparo atrás da bobina, tá bom? Isso aí, ó, isso aí é o quadro de serviço que eu tenho pra fazer, aqui, ó, botei ele pra bater de novo, ó como é que já melhorou, quem viu o vídeo anterior aí, tá praticamente zerado, diferença de 1ml que não dá tanta diferença no carro, quer dizer, não dá diferença nenhuma 1ml no carro, show de bola, vou botar pra ele assim agora, só montar pro lugar, e, vamos que vamos, volta que o vídeo pra vocês é a montagem do carro, trabalhando na rua com dignidade, fui! E aí, o gatinho tava aqui, ficou até o espelhinho dele, agora vamos começar a montar bico, fazer esse chicote, do GNV aqui, fio desencapado aqui, o que que parece, positivo e negativo, ó, chega até junto aqui, vamos separar esses fios aí, fazer essa reinstalação de novo na parte elétrica, montar tudo, as peças chegou, tá no carrinho ali já, na parte de baixo, e voltamos pro vídeo, alicate e fita, vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi pessoal, tô tirando aqui o vazamento, deixa eu ver se eu boto o telefone aqui, ó, uma posição melhor pra vocês verem, a cola aqui parece que tem uma pedra, vocês tão vendo, isso aqui é porque ainda pareceu o pano, tá vazando aqui, ó, e possivelmente tá vazando na tampa aqui também, ó, nessa parte aqui, onde pega a gaiola, o vazamento aqui eu vou tirar, vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de cola, a cola é muito dura, mano, não sei nem que cola é essa, é uma cola que até pra sair ela parece uma pedra, ó, aqui galera, não tem necessidade de botar cola não, o pessoal tem hora de tudo botar cola aí, não é necessidade, vou limpar ali, vou limpar aqui e botar só o ringue e volto pra vocês verem, Você tá bem, meu filho? Tá bem, hein? Tá, né? Vocês amigos hoje vieram me visitar, lá no carro Oi galerinha, meu doutor já, já preso no lugar, chicotinha tá aí toda isoladinha, isso aqui é a tomada do, do variador de avan fazer o jump, diferença do chicotinha agora, ó, todo isoladinho, todo bonitinho, agora vamos agora efetuar aqui a montagem dos biques injetores, cabo de vela, velas, já foi trocado aqui o reparo de trás da bobina, colocar o filtro e vamos pra essa correria, né, esse aqui é o ringuezinho só cheio de cola de trás da bobina, tá, tá bem ressecada aqui, ó, se desfazendo aqui a cola que colocaram aí, opa, e como que vamos? Vamos pra correria. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, galera? Velhinha torqueado, tá aqui já o fico enrolado do pulso do gás, depois eu vou explicar a vocês como é que funciona, Redutor preso Bem preso Não está quebrado mais Tudo direitinho, está aqui o chicote Tudo isoladinho do GNV Filtro de ar novo, motor de passo no lugar O que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir a válvula do gás lá atrás No cilindro Botar ali a tubulação De fluxo de ar E vamos ligar a criança e vamos ver o comportamento da criança Eu vou mostrar uma coisa para vocês Mas isso aqui é para vocês não fazerem em casa É só para vocês verem Acabei de abrir o cilindro lá atrás Escuta o barulho Parou Vou tirar o dedo A válvula de abastecimento está com problema Ela está vazando Infelizmente vão ter que substituir ela Para ver E o negócio aqui nem sabe poder abastecer Estão preso que está Por que? Porque ela deu pressão aqui E não sai, está bom? Galerinha, vou dar até uma dica para vocês Eu vim quebrar embaixo Abrir aqui com o bujão lá fechado A pressão aqui no manômetro caiu Agora pode puxar que sai Tá? Então quando não sair com vocês Isso aqui na hora de abastecer Você já sabe que tem algum problema na válvula aqui Porque ele retém a pressão Ele tem dois o-ringozinhos aqui Esses dois o-ringozinhos a pressão está aqui no meio Os dois o-ringozinhos Comprime aqui, comprime aqui E não deixa o pino sair Tá bom? Fala, galerinha Lembra que no outro vídeo o motorzinho estava tremendo de sol raio? Aí, ó Sereno, sereno Não tem mais aquela trepidação que tinha Solou do milhão Aí, ó É porque eu não tenho um copo d'água aqui Porque eu estou na rua Mas vai fazer igual eu faço Botar um copo d'água em cima aí Porque a criança vai estar serena Vamos ver lá dentro Tá aí o marcador de combustível Não tem luz de injeção acesa O carro não está falhando mais cilindro no álcool Tá aí show do milhão Macha lenta do carro Perfeita, perfeita É, galerinha Vou terminar esse vídeo por aqui Por que que acontece? Como vocês viram aí A válvula do gás deu problema Hoje é sábado Eu só vou conseguir arrumar a válvula do gás agora Na segunda-feira E o carro vai ficar aqui pra segunda-feira Trocar a válvula E pro vídeo não ficar muito longo pra vocês Vocês viram aí a revisão Passa a passo aí Limpeza de bico Troca do filtro Com ajuste fino Boia de combustível foi trocada No vídeo anterior a esse que eu vou postar E é isso aí, galera Show de bola Fica atento no vídeo aí É... Se inscreve no canal Tô cansado, tá quente Se inscreve no canal aí Ative o sininho E até o próximo vídeo Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau